fala aí galera beleza tudo certo galera mais um vídeo aqui do criatório gladiadores de fibra pra vocês galera hoje nós vamos aprender o manejo de como formar um casal eu vou fazer aqui o meu meu método né esse é o meu jeito de criar aqui o jeito de formar um casal né tem gente que faz diferente tem criador cada criador tem o seu manejo né então eu vou passar o meu manejo aqui pra ver se eu consigo ajudar vocês tem pessoal que está perguntando pra mim como é que faço para formar um casal não tenho tempo para criar e tal queria formar um casal meu casal de canário não está acertando um quer brigar com o outro eu larguei junto e não deu certo eles brigaram e eu coloco junto e o canário não aceita fêmea fêmea corre para o canário ela fica toda arrepiada e o canário gruda ela de vez em quando a galera está com uma dúvida aí de como fazer formar um casal casal de canário peruano galera vou passar minha dica aqui beleza e a galera que está chegando aí se puder curtir o vídeo já de início aí já poder tá se inscrevendo no canal que não é inscrito beleza já dá uma força aí galera estou aqui com a fêmea tempestade tá ela vou usar ela aqui como exemplo para fazer formar o casal beleza primeira coisa galera colocar a caixa ninho tá aqui eu uso esse ninho que é um ninho de acrílico né é um tamanho legal ele é fundo também e não é o hélio também é ótimo tá para criação de canário peruano que fica bem escuro e e aí consegue a fêmea faz o ninho certinho ela choca foi uma gosta de um ninho escuro tá e o que eu falar para vocês tô com a fêmea que tempestade eu tô aqui com a fêmea tempestade então galera e aqui do lado dela tá o canário filho do Thor esse não é uma surpresa tá na gaiola do surpresa que o surpresa eu coloquei no gaiolão para ele voar um pouco né o surpresa é meu canário peruano com venezuelo é que eu levo para torneio tá muito cantador de cara e esse é o filho do Thor um canário de um ano e dois meses apenas já tem um porte legal é veio bem parecido com o pai dele mesmo aí inclusive ele é filho da tempestade com o Thor tá e aí ele tá aí para servir aqui de exemplo beleza galera para vocês ver então primeira coisa galera bota o ninho bota caixa ninho e a segunda coisa para te formar um casal é a formando o casal ali galera bom que os canários estejam bem empenadinho já tenha feito muda é a alimentação faz bastante diferença que a gente forma o casal geralmente na época de criação né de procriação e depois a gente dá o descanso para os canários né então galera a alimentação faz muita diferença tá aqui o básico para para poder criar galera sempre botão uma fruta uma verdura né um pepino uma maçã e uma farinhada boa eu já indico a cc2030 que é o que a a semente mistura de semente de coleiro e também coloco a no trópica ali tá lá no outro patinho lá beleza e e isso aí alimentação boa isso aí já vai dar bastante gente vai esquentar o canário vai dar bastante fogo na fêmea beleza ela tendo alimentação bastante alimentação na galera já vai entender que tá na época de criar então galera aí ela vai querer procurar um macho macho sadio macho bonito entendesse que seja bem disposto beleza eu coloquei o filho do toro aqui porque a tempestade ela não não aceita qualquer canário tá ela não aceita qualquer canário e para vocês verem eu não vou passar fazer o acasalamento deles para ele ficar junto né mas eu vou botar ele aqui como exemplo e depois eu vou colocar o toro aqui para vocês verem a diferença como a fêmea né depois de um tempo ela aceita o canário primeira coisa galera vocês vão deixar eles de encosto vão deixar eles de encosto e pode deixar aí uns 4 dias tá pode fazer primeiro assim uns dois dias de namoro auditivo pode deixar com a tala mesmo depois deixa uns quatro dias eles se vendo não precisa tá com a galera colada tá galera eles vão brigar pode deixar uns dois três palmas de diferença um meio metro tá de distância né deixa de um meio metro de distância e aí vocês vão lá e deixa uns quatro dias tá galera uns quatro dias para que para que a fêmea venha se acostumar e venha se acostumar com o canário e também o canário vem se acostumar com ela para ele não querer brigar com ela ele vai eles vão começar a namorar não vai corrigir a foto o corrigir é é um dos sinais positivo aí que o canário tá aceitando a fêmea e a fêmea tá aceitando o canário eu falei do ninho porque porque toda a vida que a fêmea entra no ninho a fêmea tá convidando o canário para fazer para fazer para tirar a criação para ela para criar com ele entendeu a um sinal que ela é um convite para ele tá querendo criar com ela tá por isso que eu falei da casinha isso já ela ele já vai identificar que é uma fêmea e ele vai perder um pouco do fogo de briga né e vai começar a fazer um fogo diferente que é um fogo de namoro para criação mesmo tá de casal foi seu nome de casal vou tirar aqui a tala para vocês verem e ela já foi lá para vocês verem essa foi a tempestade ela tá quente ela já criou e agora ela tá ela tá se aprontando para criar de novo beleza galera então esse é um filhotão ainda ela não dá muita bola para ele beleza ela também não tá indo para fazer fogo de briga com ele porque ela já conhecia ele também beleza galera mas geralmente dependendo do canário e a fêmea eles vão eles vão brigar essa fêmea não aceita qualquer canário ela já tá acostumada com ele ela já tá sempre vendo ele aí é um canário que eu deixo sempre de frente para todos para o canário para estar cantando aí de cara beleza então mas para vocês verem como ela não dá bola para o canário não é um canário bonito o canário que canta bem o canário que faz bastante fibra com outro canário tá ele faz bastante fibra com outro canário né e tem um porte bom é tem tudo para ela aceitar ele para formar um casal mas ela já não aceitou ele tá nem deu bola para ele beleza galera mas eu já vou dando a dica para vocês ó deixa quatro dias separadinho se vendo depois disso galera e outra coloca bastante palha né bastante sisal eu vou pegar um pouco de sisal vou colocar aqui para vocês ver é pode ver que ela ela não tá corrigindo para ele tá dando uns corrigindo para ela e para vocês verem ela já vai querer puxar é uma forma bem folgosa vou pegar um sisal aqui para vocês verem pronto aí galera já coloquei o sisal aqui né para é bom ter bastante sisal na gaiola tanto na dele tanto na dela tá na dele pode botar que ele vai querer ele vai começar a cantar com a palha no sisalzinho no bico e vai começar a puxar mostrando interesse para por ela e ela mostrando interesse por ele beleza galera e deixa quatro dias afastado depois disso galera você pode só botar uma tala ou pode só apenas esconder o canário mostrar para ele que se ele perdeu ela ele vai começar a cantar mais ea firma vai começar a corrigir a mais chamando ele beleza e depois disso galera vocês podem aproximar de novo e deixar coladinho tá para fazer um teste aí para ver se eles vão brigar se eles não vão brigar se para vocês não tem nenhuma perda né de acontecer para você jogar junto nunca joga junto direto beleza galera peruano é diferente ele é ela é bem imprevisível uma ele pode ficar de boa por alguns minutos e do nada ele se estranhar levantar o bico né fazer um fogo e e eles é querer brigar e se o cara não tiver vendo vai acontecer um desastre aí beleza galera para não ter nenhuma perda aí eu deixo mais um dia coladinho do jeito que tá aqui ó eles vão vir ela vai entrar no ninho vai pegar o sisal vai entrar na casinha vai começar a fazer um ninho entendesse ele vai corrigir para ela ele vai cantar de marreco entendesse ele vai ficar bem fogoso perto dela e e aí depois galera depois disso depois deixar um dia e depois vocês podem estar juntando beleza se eu abrir a janelinha agora ali galera ela com certeza vai para cima dele ele vai estranhar ela também vai começar a brigar com ela e vai dar ruim beleza galera então quando tu vê que o canal estão corrigindo bastante um para o outro pode ver ele tá ali não tá corrigindo ele tá olhando ela ela tá ali comando botão botei cc2030 agora para ela ela tá ali comendo mas se ele entrar na gaiola dela galera meu deus dá um desastre aí mas o vídeo tá ficando longo aí galera mas é bem válido aqui aqui é o que acontece eu consigo acasalar todos os meus canários já acasalei né eu porém não deixo junto depende muito né e eu não deixo muito tempo junto não mas eu consegui acasalar eles todos eles né e dessa forma tá então só para revisar aí vocês podem deixar dois dias catala que eles vão fazer um namoro auditivo depois pode separar meio metro deixa quatro dias ele se vendo depois bota tala ou esconde bota em outro lugar que eles vão só se ouvir e ele vai ficar procurando ela e depois tu encosta mesmo a natal e fica de olho tá fica de olho para não ter nenhum problema depois disso galera você vê que um tá corrigindo para o outro ele tá com a palha no bico ela também então vocês podem podem abrir a janelinha e fica de olho que uma corrigida pronto eu vou pegar o toro agora vou botar aqui do lado para vocês verem a diferença quando a fêmea já tá acasalada com o macho da da forma que ela fica aqui beleza e pronto galera nós estamos aí com o toro já um canal que já tem já um galador aqui do criatório né então é postura dele já é diferente ele tá vendo os outros canal eu coloquei aqui eles estão vendo os outros canal está galera para fazer o vídeo para vocês aí então ele já tá aí ó querendo fazer fibra com os outros canais beleza eu coloquei aqui do lado ele já se conhece já tirei várias criação com eles inclusive o o filhotão que estava aí é filho do desse casal né mas eu não deixo ele junto tá mas como eles já se conhecem mesmo assim ele se estranha ela deixa ele entrar na gaiola tudo ela às vezes baixa para ele da gala da gala falsa ela tá quente tá galera capaz de ela dar uma gala falsa na hora que ela vê ele ou ela se abaixar mesmo ele galá tá é bem possível que ela tava puxando palha beleza mas como ela não pegou o sisal tirei ela do prego dela ali né pode ser que não mas é bem provável tá galera então trouxe o toro aí para vocês verem como um casal que já se conhece eles ficam junto tá eu vou abrir a tala aqui para vocês verem se juntar bem legal e aí galera ela já baixou como eu falei para vocês acho que ele não vai galá ela que ele tá vendo os outros canários beleza galera só como ela já vai ficar com rixa para ele baixou para ele de novo a fêmea bem fogosa tá galera eu digo aqui que é o meu xodó é uma tempestade e o toro beleza galera aí ó ela já baixou mas agora ela vai dar uma ela dá uma pressãozinha ela vai voar vai bater asa ele provavelmente vai verificar o ninho mas isso aí é um casalzinho formadinho tá eles não ficam junto tá eles geralmente ficam ele fica na gala dele ela fica na gala dela até por isso que ela teve aquela reação de tá baixando aí para ele beleza galera e o toro ele já tá caindo umas peninhas dele já ele já vai tá entrando para muda e e ele vem dos outros canários também não foi pagar lá mas ele é o galador aqui dos dos aqui do criatório né e galera ele galou a rubi faz uns dias atrás e e encheu ovo ainda galera ele tá espigado ainda mas ele já separei ele tá muda né mas como eu tava sem um canário para galá que coloquei ele encheu quatro ovos já fiz a ovoscopia a rubi tá com quatro ovinho galado do toro aí beleza galera já tá caindo umas peninha dele e até por isso talvez que ele não tenha ido galá também beleza galera mas ó é um casalzinho um corrija para o outro ele tá olhando os canários lá nem faz tanta fibra também que é um canário muito fibrado tá galera para vocês verem aí beleza galera eu vou trazer outro canal aqui para vocês verem que é o coringa o coringa ainda tá aqui meu irmão vou colocar o coringa se ela baixar procuringa coringa vai galá ela com o coringa tá bem fogoso tá bem disposto tá cantando bastante aí beleza galera então ele tá fazendo com muita fibra ali vendo top ea tempestade eu vou vou dar uma pausa aqui vou pegar o coringa para vocês dar uma olhada aí beleza galera só para ver se ela baixa por coringa e vocês verem o coringa galando ela aí beleza galera e aí galera então tá aí ó coloquei o ct coringa galera eu soltei hoje o coringa aqui dentro do criatório de vez em quando eu solto eles aqui dentro para dar uma esticada na asa né e isso estimula bastante o canário bastante fibra se você perceber ele tá com uma falha ali embaixo do pescoço foi a tempestade essa fêmea que está aqui do lado ela baixou para ele e chegou perto dele puxou ele pelo pescoço ali ó pegou na pata e puxou as peninhas dele ali mas acontece a fêmea ela é muito fibrada né então não por isso que eu digo não dá para confiar então esses dois já não dá para deixar junto eles podem ficar um pouco tempo junto mas ela logo já vai querer brigar com ele já vai querer dar uma pegada nele beleza galera mas para você deixar junto galera só seguir esse passo aí tá pode isso ver que eles dão uma estranhada separa de novo deixa eles se vendo eles vão se acostumar um coxiando pro outro depois tu vai deixar um dia o dia que tu tiver de folga deixa os dois juntos e aí fica de olho deixa um pouquinho pega deixa eles pegar sol eu sempre coloco quando eu vejo que eles estão começando a se estranhar eu separo coloco uma banheira na gaiola dele na gaiola dela e abre de novo cai ela toma um banho ele também toma banho e daqui a pouco um passa para ela do outro que acontece eles vão começar a secar mexer nas penas e tal e não vão querer brigar entendesse eu coloco também aí coloco uma couve coloco um pepino alguma coisa diferente na gaiola que vai chamar a atenção deles também aí eles tiram aquele fogo de briga também beleza galera então vou abrir aquela sala aqui pra vocês verem vamos ver se ela vai querer baixar para o coringa também pode ser ó ela já não deu ela corruxiu abaixou coringa não perde tempo e aí galera como eu falei pra vocês ó fêmea muito folgada galera ela tá aprontando aí já já deu gala já canário já foi na casinha como ele já tá mais pronto e ela ó ó o fogo já que ela fez ela baixou mas ela já começa a dar a ordem no canário olha galera ele foi na casinha ela já vai lá já de novo tá aí galera pra vocês verem ó ele já vai pagar ela dele porque ele já sabe que a firma começa a bater muita ordem ele já tem que sair de pé e vai pra casinha vai amenizar a situação mas é isso que acontece galera mas quiser eu posso tirar a criação com eles posso acasalar os dois para deixar os dois juntos tá é só fazer esse manejo pode ver como ela já tá dando ordem nele ele acabou de galá ela ó pra vocês terem noção da gravidade que é quando a gente coloca o canário que a gente não coloca pra namoro aqui no criatório a gente apenas coloca pra gala beleza galera ordem que essa firma já dá no macho ó beleza bom galera é isso aí tomara que eu espero que eu tenha ajudado vocês segue as dicas aí que dá certo eu tenho mais um vídeo aí de como preparar o canário pra pra temporada também que também tem bastante dicas legais aí o vídeo que tá aí no criatório tá no canal né beleza galera ali ele já tá ali em volta dela de novo mesmo ela dando ordem nele ó ó ela já tá mais tranquila mas galera é isso aí tomara que eu tenha ajudado vocês não esquece de curtir o vídeo e tá se inscrevendo no canal beleza galera é espero que eu tenha ajudado vocês e é isso aí mais alguma coisa vocês podem deixar nos comentários se eu puder ajudar vocês eu vou estar ajudando beleza galera olha aí ó eu vou ter que parar o vídeo aqui pra poder separar pra vocês ver a ordem da canária como ela dá no macho tá vendo é isso aí galera fique com deus e até a próxima valeu valeu galera é isso aí abraço